Melhor se arrepender do que passar a vontade Meu amor, pode ser que eu O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, aqui as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar a vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor, amor de Kinga Eu quero que você se prenda O meu amor, amor de Kinga Eu sinto, eu sinto Assim é a gente Eu sinto Eu sinto Assim é a gente Seu amor me pegou Seu amor tão forte com o teu amor No carro te amou, me tonteou Vem a dona, foi a luna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me, o coração A desbembebeira, a vida de solteira Quero cesta dele estar contigo na minha cama Me beija no judeira, sexo na banheira Eu não vou, mas quero dor Eu não vou, mas quero dor E fica, se eu olhar, fica, se eu olhar Vou te falar, fui a luna Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou No carro te amou, me tonteou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Eu me entreguei, me entreguei É tentação, emoção, enfrentação Bota a mão no coração e ele vai acelerar Eita menina, quando o barca está batendo Todo mundo se anila e começa a reabalar Preste atenção no poder da tentação E da bozina quando tocar E da bozina sair do chão Preste atenção no poder E da bozina se não treinar FI-T-A Pimpe! Mocinho de especial Te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino, quantos anos você tem Ei! O clima tá gostoso Eu vou comer seu bolo Seu pradaço vem primeiro Tem bolo pra cor, bolo pro pai Seu Rá, 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 tchimco Brigue, 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 brigue Te dou parabéns Quando para a bunda, te dou parabéns Te dou parabéns, quando para a bunda 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 Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista dá Pode victir que o Didi Eu tô pegando o que quiser Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gostar Se você gosta de mim Problemas Incanos Problemas Incanos Problemas Meu corpo te enlouqueceu Meu corpo te enlouqueceu Meu corpo te enlouqueceu Meu corpo te enlouqueceu Quem mudou você se apaixonar Ai, 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 não A vida da manha Problemas E quando o céu Problemas